Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ronaldo e nosso tema de hoje da aula é sobre algoritmo e lógica de programação. Bem, o que é o algoritmo? O algoritmo é um conjunto de instruções e procedimentos lógicos para a solução de um problema ou execução de uma tarefa. Lembrando que esse algoritmo pode ser executado num computador, numa máquina, ou também ele pode ser executado sem o auxílio do computador, por um humano. Lembrando que a formulação de um problema, de um algoritmo, ele passa pelo processo de decomposição, reconhecimento de padrões e abstração, que são os pilares do pensamento computacional. Bem, um algoritmo algoritmo, ele pode ser escrito em vários formatos, né? Ele pode ser escrito por meio de um diagrama, nós chamamos aqui de fluxograma, estou numerando aqui como 1, né? Um pseudocódigo, vou numerar aqui como 2, né? Ou uma linguagem de programação como 3. E também nós temos aqui é a programação em blocos, né? Eu vou numerar como 4 aqui. A programação em blocos nós vamos usar bastante posteriormente usando o software Scratch, mas eu posso representar esse conjunto de instruções dessas 4 maneiras aqui, ok? Bem, quando a gente diz que um algoritmo resolve o problema, a primeira pergunta é o que é um problema, né? Bem, o problema é um tema ou uma questão em qualquer área de conhecimento. É importante destacar isso, né? Porque nós vamos resolver problemas somente para a computação, né? Ou seja, quando eu digo, às vezes, trabalhar computação para a computação. Não, a computação, ela também é uma atividade de meio. Você vai trabalhar a computação para as outras áreas, né? Então, o problema é um tema ou uma questão, né? De qualquer área do conhecimento, cuja solução ou resposta, né? Você não tem ela de imediato, você precisa fazer o quê? Uma pesquisa, um estudo, uma reflexão com um grande esforço para que você possa solucionar esse problema, ok? E vários desses problemas, acho que todos fazem parte do nosso cotidiano, porque eu preciso resolver um problema, esse problema pertence a alguém. E com isso nós precisamos o quê? Buscar o procedimento para a solução desses problemas. Por isso que eu tenho aqui, né, uma interrogação. Qual é o problema? Eu preciso maquinar, pensar muito para que depois eu encontre o quê? A solução para esse problema, né? Nós vamos começar falando aqui do problema bastante simples, que é trocar uma lâmpada, né? Então, quando a gente fala, pô, a lâmpada está queimada, eu preciso trocar uma lâmpada. Como é que eu resolvo esse problema? Aqui tem uma sequência, eu vou chamar aqui de instruções, né? Que a gente lembra no momento que a gente precisa trocar uma lâmpada, que é o quê? Primeira coisa, se a lâmpada for alta, eu tenho que pegar uma escada. Depois, eu tenho que posicionar essa escada embaixo da lâmpada. Depois eu tenho que fazer o quê? Pegar a lâmpada nova. Aí eu vou subir a escada, né? Retirar a lâmpada que está queimada, a lâmpada antiga, e colocar essa lâmpada nova. Bem, lembrando o seguinte, quando a gente pensa, né, em resolver um problema de troca de lâmpada, que é um problema bastante simples, né? Nós não estamos usando o computador para fazer isso. Você está executando isso. Lembrando que o computador, ele só vai fazer o quê? Aquilo que realmente você estiver programando, instruindo para que ele faça. Por isso que o algoritmo é uma sequência de instrução, uma sequência de passos. Então, se a gente for olhar essa sequência de passos aqui, ela está bastante simples. Porém, né, eu tenho que pensar o seguinte, que em alguns casos, para trocar uma lâmpada, eu tenho que fazer alguns testes. Muitas vezes eu tenho a pessoa que fala, ó, queimou a lâmpada do meu quarto. Qual? Se eu não sei qual é a lâmpada queimou, eu tenho que ir lá antes e testar. Ou seja, eu vou acionar o interruptor para verificar se aquela lâmpada acende ou não. Se ela não acender, significa que ela está o quê? Queimada. Então, nesse momento aqui, quando eu faço essa pergunta aqui, né, se a lâmpada acendeu ou não, eu já estou colocando uma determinada condição. Ou seja, o algoritmo é uma sequência de passos. Só que essa sequência, ela pode ser seguida de acordo com uma determinada condição, né, de acordo com uma lógica que a gente vai aprender posteriormente. E se essa lâmpada não acende, aí significa que ela está o quê? Queimada. Aí sim eu sigo as instruções básicas que eu já tinha comentado. Porém, eu posso lá colocar uma lâmpada e testar novamente. Se essa lâmpada não acender, eu tenho que lá, pode ser que a que eu estou colocando nova está queimada ou se não pode ser um outro problema. Mas aí eu vou ter que ficar fazendo isso até que a lâmpada acenda. E aí sim, eu termino, resolvo esse problema. Ou seja, eu termino de trocar a lâmpada e guardo a escada. Ou seja, eu tenho uma sequência de instruções para resolver um problema bastante simples, que é, no caso, a troca de uma lâmpada. Bem, um outro exemplo simples do nosso cotidiano aqui, né, é ir para a escola. Se eu for pensar em criar uma sequência de instruções, desde a hora que eu acordo, né, e como que eu pego e vou para a escola, eu, a criança, né, eu falo que isso é um problema realmente, porque eu tenho filho em casa e eu sei como é difícil acordar ele cedo para ir para a escola. Então, isso daqui, quase que é um problema complexo para alguns. Por quê? Porque no momento que a pessoa acorda, né, ele tem que acordar, ou seja, não basta apenas abrir os olhos, tem que abrir os olhos, ir ao banheiro, né, primeiro, na hora que você acordar, tem que se levantar, depois você vai ao banheiro, lava o rosto, escova os dentes, abre o armário, escolhe uma roupa, né, ou seja, eu não vou detalhar, mas você tem toda uma sequência de passos aqui. Mas por que que nós estamos mostrando problemas simples assim a serem resolvidos? Porque, é, problemas simples, a gente tem soluções fáceis. O problema é quando a gente pensa em problemas um pouco mais complexos. Nesse caso específico aqui desse problema, que é apresentado aqui, é fazer com que uma pessoa possa atravessar um rio, né, qual é o problema específico aqui de atravessar o rio? Não é apenas eu pegar um barco e atravessar, não. Esse problema aqui significa o seguinte, um homem, ele precisa atravessar um rio com um barco, esse barco, ele possui capacidade para transportar ele e mais somente uma de suas três cargas, ou seja, então ele tem três cargas, que seria o lobo, né, um bode e uma caixa de alfafa, certo? Então, o que acontece nesse problema aqui? A gente tem que fazer, é, pensar na solução para ele. O problema é que, para eu transportar, se eu consigo transportar somente ele mesmo e mais uma das cargas, né, lembrando o seguinte, se eu deixo o bode, né, junto com o lobo, o lobo vai comer o bode. Se eu deixo o bode junto com a alfafa, o bode come alfafa. Então, nesse caso aqui, eu tenho que pensar numa solução, como eu posso fazer o quê? Transportar, né, no barco, a pessoa, no caso, essa pessoa, mais uma das suas cargas sem ter isso aqui. Como eu resolvo isso? Então, começa a perceber que a gente tem alguns problemas que são um pouco mais complexos, né, esse problema específico, vocês vão ter a solução lá no AVA depois, ok? Bem, agora aqui um problema um pouco mais complexo, é um problema clássico na área de computação, especificamente na área de grafos, né, que é o problema da ponte de Conesberg. Qual que é esse problema? Nessa cidade de Conesberg tem uma ilha, né, e nessa ilha, né, existem sete pontes, né, que cruzam as ruas que chegam até essa ilha. E as pessoas da cidade ficavam se discutindo, será que é possível, né, eu fazer uma caminhada contínua, única, sem passar duas vezes, né, por qualquer uma das pontes? Ou seja, eu quero passar somente em uma das pontes. Bem, esse problema foi resolvido por Euler, né, usando uma estrutura de dados chamado grafos, né, e, assim, houve toda uma especificação para a resolução desse problema. Não é um problema tão simples, mas ele foi resolvido. E realmente descobriu que não tem como você passar nesse caso aqui, porque você precisaria ter duas pontes, né, entre os pontos, no caso, no momento que ele mapeou o seu grafo e transformou, criando as arestas, ele identificou que você precisaria ter duas arestas por cada um dos vértices. Isso, infelizmente, não acontecia, então não tem como você fazer essa caminhada passando uma única vez por cada ponte. Bem, lembrando que algoritmo é uma sequência de instrução lógica, eu perguntei, então, o que é lógica? Né, lógica é utilizada para resolver problema, né, baseado de maneira lógica, ou seja, um problema, ele precisa ser resolvido de maneira lógica. Para isso, a lógica, ela trata da correção do pensamento, ou seja, ela faz distinção entre o raciocínio que é válido e o raciocínio que não é válido, ok? Isso significa que a lógica é a arte do bem pensar, é a ciência que trata das formas do pensamento em termos de racionalidade e coerência. Existem três partes fundamentais da lógica, a lógica que nós estamos baseando aqui, a lógica matemática, que é a proposição que afirma o que algo é verdadeiro ou algo que é falso. Então, essa é a proposição, são frases que afirmam alguma coisa. Já as premissas são as proposições, frases afirmativas, ou seja, que se usa para provar alguma coisa, para defender alguma ideia. Significa, então, que você tem a conclusão, porque a conclusão é a proposição que é obrigatória, ok? Bem, um exemplo aqui de lógica, né, é esse aqui. Todo mamífero é um animal. Isso é uma premissa que a gente tem, estou fazendo uma afirmação. Estou afirmando também que todo cavalo é mamífero. Então, portanto, eu posso dizer que todo cavalo é um animal, porque eu estou afirmando que o mamífero é um animal e que o cavalo também é um mamífero, ok? Mas, se eu perguntar, se eu afirmar que o crocodilo é um animal, eu não consigo afirmar que o crocodilo, ele é um mamífero. Outro exemplo aqui, bastante simples é, Enzo é mais velho que Murilo. Essa é a minha premissa, é uma afirmação. Ali, isso afirma também que Murilo é mais velho que Henrique. Com isso, eu consigo concluir que Enzo é mais velho que Henrique. Então, essa é a lógica, né, que nós estamos utilizando e vamos utilizar. Bem, além da lógica básica, eu tenho o que a gente chama de lógica de programação. A lógica de programação é uma técnica que vai encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo, né? Permite definir o quê? Uma sequência lógica para a solução dos meus problemas. Por quê? Eu vou mostrar daqui a pouco, mas não adianta ter uma sequência de passos não ordenada, precisa ter uma sequência ordenada e lógica, ok? Essa sequência lógica, né, são passos executados até atingir o objetivo ou a solução do problema. Mas eu tenho que especificar exatamente qual é essa sequência lógica. Lembrando que os pensamentos são descritos como uma sequência de instruções que devem ser seguidas para cumprir uma determinada tarefa. Essa instrução, né, eu posso apresentar aqui dizendo o seguinte, essa sequência lógica, na verdade, ela é bem definida aqui, nesse exemplo. Quando eu digo, a gaveta está fechada e a caneta está dentro da gaveta. Para eu poder pegar a minha caneta, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que abrir a gaveta para depois pegar a caneta. Então, apesar de eu ter passos bem definidos, eu tenho que seguir uma ordem lógica, ok? Bem, e essa sequência ordenada de passos, que eu chamei agora um pouco de ordem lógica, né, deve ser seguida para a realização da tarefa. Se eu não seguir essa ordem lógica, eu não consigo a execução das tarefas. Isso vai acontecer muito, né, todo algoritmo é baseado nessa sequência lógica. Bem, como eu disse, o algoritmo é uma sequência de instruções ou procedimentos lógicos. Essas instruções são os passos, né, a serem executados. São as ações ou o conjunto de regras a serem executados, ok? E em um programa, essa ação é elementar, é uma ação que vai ser executada. No momento que a gente colocar uma instrução, por exemplo, escove os dentes, né, o que é escovar os dentes? Isso é uma ação, eu tenho que, de alguma maneira, descrever essa ação no meu algoritmo. É importante ressaltar aqui que uma execução isolada de uma determinada ação não resolve o problema como um todo. Você tem que executar ou todas as instruções, né, ou claro, isso vai depender se durante a execução sequencial desse espaço e houver alguma estrutura condicional, pode ser que ele execute parte daquele passo, ok? Bem, um exemplo bastante interessante de instruções aqui é a tarefa de fazer um omelete. Nós sabemos todos os passos para fazer um omelete, né? Eu sei que eu tenho que, como instrução, quebrar ovos, bater ovos, adicionar sal, acender o fogo, colocar óleo na frigideira e tudo mais. Porém, vocês têm que pensar o seguinte, se eu tiver trabalhando com instruções isoladas, eu não tenho resultado efetivo de fazer um omelete. Então não adianta só quebrar os ovos ou só colocar o óleo na frigideira, isso não é suficiente. Eu preciso seguir uma ordem, uma sequência lógica para poder fazer isso. Ou seja, primeiro, não adianta eu querer fritar ovo se eu ainda não quebrei os ovos. Então primeiro eu tenho que quebrar ovo, para depois fritar ovo e assim por diante. Então existe uma sequência lógica para resolver esse problema, ok? Bem, se o algoritmo é uma sequência de instruções lógicas, né, no momento que eu quero colocar essas instruções para que o meu computador possa resolver determinada tarefa, eu preciso codificar, eu preciso escrever esse algoritmo em uma determinada linguagem de programação na qual o computador consegue entender, né, e poder executar esse meu algoritmo, ok? E uma linguagem, ela pode ser escrita, né, por um conjunto de instruções e cada linguagem tem a sua sintaxe específica. Então quando às vezes eu vou escrever o meu código numa determinada linguagem de programação, é importante destacar que existem várias linguagens de programação, aqui nessa figura eu estou mostrando, é linguagem C, Java, PHP, Python, JavaScript, C++, C Sharp, várias linguagens de programação a gente tem disponível hoje para utilizar e claro que isso vai depender de cada aplicação, software que você vai querer desenvolver. Mas o importante destacar que cada linguagem tem a sua sintaxe específica, ok? E regras, né, específicas, inclusive ambientes de desenvolvimento específico para cada uma delas, ok? Aqui eu mostro um exemplo de código-fonte de uma linguagem Python, um exemplo simples aqui para implementar uma função para calcular o fatorial de um número, não vou entrar em detalhes aqui com relação ao código, ok? Bem, então nós já falamos de algoritmos, que é uma sequência de instruções, falamos de linguagem de programação, que é uma linguagem utilizada para você escrever seu algoritmo para poder executar no computador. E no momento que você escreve uma sequência de instruções em uma determinada linguagem de programação e você passa a executar essas sequências de instruções, você tem o seu programa de computador, o seu software efetivamente, ok? Então aqui eu dou alguns exemplos de softwares, né, WhatsApp, Facebook, né, coloquei um software bem interessante que é o software da Receita, que o pessoal entra anualmente para fazer o seu imposto de renda, então tem vários softwares que não vou ficar falando um por um, mas é importante vocês saberem que o software é o resultado da codificação de uma sequência de instruções em uma determinada linguagem de programação, né? Lembrando que um software pode ser desenvolvido para ser executado num computador, num dispositivo móvel, que seria no celular, ou qualquer outro equipamento. A gente tem muitos hoje chamados de softwares embarcados, né, porque a gente tem softwares hoje sendo executados no carro, né? Então, a linguagem, o software que você vai desenvolver, dependendo de onde você quer executar, você vai ter uma linguagem de programação específica. O mesmo software desenvolvido por um computador, provavelmente não rode, né, como um aplicativo do celular, dependendo da linguagem. É bom deixar isso bem claro para vocês, ok? Bem, só voltando aqui um pouquinho para esse exemplo de codificação, né, muitas vezes o pessoal que não é da área de computação diz, olha, eu olho para esses códigos e não entendo nada. A gente sabe disso, o objetivo nosso, inclusive, na disciplina aqui não é ensinar nenhuma linguagem de programação, né? Especificamente nós vamos falar de ambientes que vão auxiliar no desenvolvimento de algoritmos, mas sem se preocupar com sintaxe de linguagens. Nós vamos usar ferramentas para ensino de computação, de programação, ok? Bem, existem várias maneiras de a gente poder representar os algoritmos, né? Eles podem ser representados por descrição narrativas, eu até mostrei no início da aula de hoje alguma descrição lá de como trocar a lâmpada, aquela sequência de passos é uma descrição narrativa. Por pseudocódigo, diferente um pouco da descrição narrativa, o pseudocódigo você já consegue ter uma sintaxe, né, mais clara dessa sequência de passos a serem executados. E o fluxograma, que é o que eu mostrei também, ele é representado por diagramas, ou a programação em blocos, que a gente vai aprender também junto com o Scratch, ok? Bem, na próxima aula eu vou falar para vocês justamente sobre essa representação dos nossos algoritmos, ok? Até logo! Legenda Adriana Zanotto